Opa, veio uma poeta pra mim de power up. Nossa, bati no nada, tá ligado? Caralho, só vem moeda, velho. E olha, mano, peguei moeda também. Ah, ótimo. Ah, o cara pegou meu power. Olha que cuzão. Acertou um cascão, vai dar uma puta porra, mano. Só vem cogumelo pra mim, cara. Isso é doidas. Fala filho, o rei das docas. Nossa, bati no vaso da praia. Mano, pegou ninguém. Quem foi o corno que jogou uma casca de banana aqui? Ah, cara, que macaco com banana, né mano? As cascas do lanche. Ae, alguém limpa a pista em vez de mim. Pobre Elk. O Elk eles são. Duas estrelas em seguida. Ah, significa que tua posição tá muito boa. É uma roda aqui. Caralho, que foi isso? Você é o que pode jogar por aqui? Ah. Caralho, mano, não consigo mais jogar. Só fui rodando. Girando, girando com um lado, girando, girando com outro. Chega. Nossa, o jogo foi muito amigo meu agora, até. Ganhei uma estrela, eu tô me seguindo, entendeu? Nossa, tu me desce no primeiro. É estrela pura mesmo, cara. Eu tô me sentindo um rubinho batendo. Aquele maluco disparou de novo, tá vendo? Não seria onde é que tá, tu? Em primeiro lugar aqui. Cuidado aí, Tom. Ó. Não passa a curva devagarinho, cara. Isso ainda vai pro lado. Ó, fui tentar pegar esse bagulho que ele todo pegou. Não consegui. Tomei no cu. Mano, o maluco tava muito na frente, velho. Ah, o cara pegou os fogueiros. Ah, os dois pegaram essa porra e me ultrapassaram. Ah, se fudeu. Ah, nossa, como que eu fiquei incético? Caralho, tô no cu. Porra, como que pega aquilo, Heitor? Tem que ir certinho só pular? Uhum. Só pular. Eu só fico em décimo, cara. Eu tava em terceiro, tá? Porra, agora o Fabio aí zoou o bagulho estranho. Ia ser os três de novo ali, tá? Ah, me ultrapassaram com aquele foguete lá, pô. Aquele negócio lá, sei lá o que que é aquilo. Usaram pra caramba, teve um monte nessa partida, velho. Caraca. Uhum. Teve uma, quase atropelou o Heitor e já tinha outro vindo atrás de mim, então daquele lá. Tô louco. Aí agora foi dois no final. É, os dois me ultrapassaram. Ia ficar em sétimo. Vamo lá, amiguinhos. Ó o negão, ó. Só o braço cruzado ali, ó. Eita. Negão pensativo, né? Negão marrendo. Tá decepcionado até. Ó, fico feliz agora. Uou! 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 Porque eu te me det shotgun muito as coisas iniciais que as outras coisas. Muito? Meu Deus. Eu tô com o inicial ainda. Desculpa, não mudei nada. Eu também. Ah, eu tô com o básico. Ah, mas vocês já tem um jogo post tempos. Ah, o teu não. Ah, o meu. Mario Kart não tem segredo, não. Eu tenho muita sorte também. É, com certeza. O carro ajuda, ajuda muito, tu v vه. Tu já fui ultrapassado no final, quando não tinha nenhum power playesser, tá? Não, eu digo isso de acabar de pegar jogo ou essas coisas assim, porque o jogo é muito simples, né? Não precisa ter experiência. Lógico que os caras viciados vão... manjar todos os atalhos, fazer as piloturas erradas, mas a maioria é tudo casual, né? Sim. Nossa, eu acho que vou ficar em ultimates. Ai, nossa! Não, cara. Meu Deus, eu tenho que ficar em... Eu tenho que manjar os atalhos, velho. Ah, com tempo você pega. É que muitas das fases eu conheço, tá? Já vem de outros Marios, né? Sim, sim. Alguns atalhos mudaram, mas... Caí, beleza. Insisto, eu caí, velho. Falou, colega. Eu vou ficar em ultimo, velho. Oh, o negão, velho. O negão tacou pra fora. Boa, negão. Caralho, torcei que tá em primeiro? Uhum. Parou também, né? Muito cedo. Nem soube. Não. Ah, quem foi que me deixou pequeno agora? Todo mundo fica pequeno. Ih, eu vou ter... Ah, o negão, vozinha... Demônio, entendeu? Nossa, nossa. Pra gente fazer triste quando você tá pequenininho. Nossa. É, não tem potência nenhuma, tá ligado? Ah, o Elton. Até o Elton me passou. Porra, né? É, porque ele tava em ultimo, cara. É, eu tava em... Eu tava em ultimo, lá no... Longe. Ah, que merda, mano. Para de novo. Já tô vendo o pessoal aqui, ó. Pegou o casco vermelho, não sei. Pegou, miticamente, né? Tipo, ele passou por onde tinha buraco, mas não caiu, entendeu? Ixi. Eu tava precisando de moeda. Vamos ficar tão lá longe. Ah, vai que encarna com esse casco vermelho. Todo mundo pegando casco vermelho. Pode ficar em primeiro é isso, tá? Cê apanha pra Deus o mundo, tá? O outro tem mais um ainda, tá? É louco, tá? Já pegou três cascos vermelhos. Fora o outro que tá vindo agora, tá? É louco, tá? Não tem... Castigado miticamente, tá? Nossa, não tô vendo ninguém na minha frente. Ah, eu fui pra grama. Eu vou. Seu Mario Verde. Quem foi que jogou uma banana, velho? Eu. Porra. Porra, comecei a errar tudo, tá ligado? Nossa. Pô, eu tava vindo. Te apressão agora de primeiro, cara. Pô, eu tava vindo. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Todos os bonequinhos tão me acertando, velho. Tchau, Elton. Ah, me passou. Agora eu vou passar você. Tchau. Já era? Falou? Falou. Partiu. Ah, cê tá na minha cola, velho. Ah, tchau, Elton. Ah, eu bati. Ah, troca. Você falou. Eu falei, falou, porque eu tinha pegou um também. Ah, para com isso, mano. Tem que parar de ganhar, velho. Tô louco. Tô louco. Ó, peguei um atalho maroto aqui agora, hein. Ó, peguei um terceiro, hein. Ah, o do meio ali, né? Aí, Elton. Caralho. Ganhou de novo, Heitor. Ganhou de novo. Aê. Ô, Heitor, senti a pressão do primeiro ali, mano. Errei uns bagulho em nada a ver. É, foda. Caralho, mano. Tipo, bati. O Elton ficou em nono ainda. Ô, Elton, caralho. Você não tá mais ficando com os caras ali, velho. Ô, Elton. Melhorar? Tá te honrando nós, velho. Pô, os caras não tão fazendo o pod, ao contrário, lá. O pod dá vergonha. Valeu. Pô, mas é muito louco, velho. Caralho. Jogo tão simples, mas é muito divertido pra jogar junto. É, velho. Na moral. Foda. Foda. Ele não tá acreditando que a gente tá nessa sala. Num bate treino. Tão difícil pra jogar até com três pessoas aí. Girar esse povo todo. Uhum. Meio que seria se o Gui conseguisse entrar ainda, né? Pô, se o Gui conseguisse entrar ficava muito foda. Ele caiu. Foi pro lado mal do LoL, né, cara? Já era. Perdemos, tá? Nosso amigo. Perdemos o menino. Pior que a galera fala, chama o Gui, chama o Gui. Mas já era, galera. Começou a jogar mal freneticamente. Perdemos mais um. Soldado. Caralho, caralho. Foi Gui e poucos pontos. Joga um LoL. Joga um LoL. Joga, fica um louco. Pula, macaco. Pula, macaco. Pula, macaco. Ai, quem me largou. Eu vi. Pelo aqui, mata. Peguei os três ali, pra ninguém pegar. Caralho. Todo mundo girou. Pulei pra terceira, tá? Pô, quanta moeda. Quanta moeda, quanta gente girando. Não, casca vermelha não, por favor. Caralho, eu só pego uma grande. Ah, o Gui tá fora, velho. Ódio. Pronto, já tô em último. Coitado, o Meigão. O Meigão tava vivendo na filha de Elton. Desculpa. Não resistiu. Ok. O Elton tava assim, até pouco tempo atrás. Pra quem viu os outros vídeos, né, Sinks? É ver que o Elton foi dar água pro mundo. Verdade, é verdade. Fica nem... nono. Fiquei em quarto, Joga. Olha isso, mano. Que sequência do inferno, tá ligado? Nossa, eu tomei o ataque de Q agora. Pô, que foi ruim. Pô, do dano que eu to tomando. Essa parte de uma eu fico bem me fodendo. É pouca estrada pra muita gente, velho. É mesmo, cara. Pô, não ficou ruim. Pô, não ficou ruim. Pô, não ficou ruim. Pode ser bater no Q, velho. Opa! Ah, peguei cascazão em terceiro. É, tô com muitas armas. Fui ultrapassar o cara, peguei power-up, peguei power-up de turbo, tá ligado? Fui ultrapassar o cara, eu vi que ele tinha pegado 3 power-up de turbo, tá ligado? Pfff, nook. Essa, você tá pegando 1 power-up? Não, eu tava com 2 power-up de bagulho de corrida, velho. Nossa, eu peguei o 8. E perdi. Master 8? Nossa, que merda. Cara, eu ia ficar muito mal essa partida. Essa partida eu vou mal. Por quê? O que acontece se soltar o raio? Todo mundo fica pequeno. Aí você pode esmagar eles se você passar. Cara, eu nem sei que posição que eu tô menino. Peguei em segundo, mano, atirando. Nossa, Heitor, como você é ruim. Ah, caralho. Né, mano? 3 vezes em primeiro. É, o Elton também. Ela ficou atrás de mim. Pelo cara, eu estou me sentindo vergonha. Você tá gravando, né, Negão? Você falou? Tô. Então, galera, quem quiser ver aí o Negão... Como é a vida do carinha que só fica lá e entra... Pode ou ao contrário? Não, na hora do Negão... Pode ou ao contrário? É o que tá mais vencendo ao contrário, né? É. Não, o Negão é o cara mais consistente aqui, tá ligado? O Negão é foda, mano. O cara mais regular aqui, mano. 9, 8, 7... Só que não... Então, galera, quem quiser ver... O Negão deve ver tudo... Os bagulho de camarote, né? Os caras se estourando... Você fica muito longe, cara. É, o Negão tem tudo imagem. Fico longe. Só no começo que dá pra ver a porta. Eu tô distanciando. O Negão é retardatário. Tem galera, tipo, passa por ele de novo e ele achando que tá em primeiro. E aí, caralho, passinho, cara. Só aquela que eu tirei 7. Começar com o Toad na minha frente é triste, cara. Deprimente. Já dei o turno pra esquecer disso. Daqui a pouco já começa? É, não sei fazer, ninguém me ensina. Nossa, peguei o vácuo lá, fiquei tão rápido que parei até. Ah, bicho. Olha, eu não peguei duas vezes o power-up, velho. Sem power-up nenhum, toda hora. Ai, tá queimado. Pode, os caras, pode. Porra! Nossa, dois cascos vermelhos, velho. Os synths. Não, tá aqui o mago do sol. Ai, tomei casco vermelho. Ai, eu vou tomar estrela também. Ai, meu Deus. Olha o Paladirinho. Onde tá atrás de mim, tem? Você me passa hoje. Eu te passei? Caralho. Não dá time não, casco vermelho. Que difícil. Ah, velho. Hihi, falou! Olha o synths, velho. Que bicho contador de cavinho. Opa. Caralho, eu passei só no vácuo, velho. Caralho, ainda passou pelo bicho, velho. Caralho. Porra, eles caçam vermelhos não dando certo, velho. Eu sou inteligente demais esse Mario Kart, velho. Não dava se ele esquivar dele até antigamente. Ah... Bateu mesmo. Tchau, Echir. Uia. Ah, que pa merda, rapá. Ah, velho. Tava em terceiro. Tô em oitécimo, velho. Olha isso. Mano, quanta tentativa de casco vermelho ia. Aparecia sumir, aparecia sumir, aparecia sumir. Aparecia sumir. Tô tomando tudo. Porra. Como é que posição, Paladin? Tô em mono, cara. Ixi, cara. Mas tá todo mundo junto aqui, ó. Agora eu já tô em sétimo. Ah, mano. Foi muito anta. Eu não sabia que quebrava ali, velho. Casco vermelho. Também achei nada a ver quebrar ali, se eu falar a verdade. Sacanagem, velho. Ele tinha uma rampa, né? E todas as outras rampas, ele passa o treino. Porra. Parece que eu não esperava. Ai, bate no bicho. Ó. Tava em quarto, velho. Já tô em décimo primeiro, velho. Cara, é foda. Mario Kart é no pain no game. No pain no game total. Mario Kart é injusto demais. É foda, velho. Tipo, não tem dó mesmo, cara. Parece que é a pegada. Ah, droga. Ó, não. O cara me passou. Eu brinquei. Ó, o negão me passou. Ó, o negão. Quem que... Não. Ó, o negão. Ó, a assada de bruxo. Negão incesto, mano. Boa, negão. Caralho. Porra. Alguém ferrou ali. Nossa, eu fico muito idiota agora, tá ligado? Eu tava com o merangue, viu? E eu tô lá na frente. Aí comecei a jogar assim, só pra ver o alcance. Aí tinha um casco de banana, joguei lá. Aí passou um cara na minha frente, tá ligado? Eu desperteci os bagulho, tá ligado? Perdi, tá ligado? Aí não passou. Essa fase aí do pêndulo aí do relógio, eu detesto, velho. Nossa, muito ruim. Quando o bagulho... Tranca sua cara ali. E os cara pegam muito atalho que eu não consigo, velho. Eu vou te pegar na próxima vez, motherfucker. Boa, negão. Essa é a melhor posição até agora, né? Uhum. Pô, mano. Tá muito louco, cara. A gente não pode sair mais daqui, não. Eu ia almoçar, mas agora foda-me. Eu tava morrendo de fome, mano. Foda-se. A gente conseguiu entrar numa sala. Vocês não saem com isso. Cinco pessoas, cara. Cinco, velho. Se com duas... Já era difícil, né? É, volta, mano. Ó, escolheu dois de sorte, né? Você falou que é muito caro. Terceira vez? Segunda ou terceira? Ó, só tá sobrando a gente na sala agora, tá? É, da hora, mano. A gente é a sala com as comprimidas. Os mexicanos aí, ó. O patão aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.